No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85.000,00 e para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu vou tentar ganhar uma M9 fade no CSGO.net agora. Se vier pelo menos 95, 96% fade, nós pegamos. Se vier menos que isso, a gente devolve e depois nós buscamos outra coisa. E, mano, falar para vocês, a diferença do valor da M9 fade aqui do CSGO.net para o Buff não está nada, hein? Aqui no CSGO.net está R$ 2.000,00, um pouco menos de R$ 10.000,00. No Buff para vender no Pix está R$ 9.000,00, a mais barata. Lembrando, guys, CSGO.net, cupom CALVO. Usando o cupom CALVO, além de você ganhar bônus no seu depósito, você também participa dos sorteios do saulão, sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. Naquele jeitão, se você tiver alguma dúvida, cola na live, twitch.tv.salo, que eu tiro todas as suas dúvidas. Mano, vamos lá que o desafio parece fácil, mas não é tão fácil assim, não. A gente tem R$ 2.000,00 para buscar uma skin de R$ 2.000,00. 1.78% é a CALVO. Eu vou na sua CALVO, então, irmão. 1.78%. Eu vou na fé. Cada tiro, R$ 52.00. Cada tiro, R$ 52.00 sai da conta. Você sabe muito! 1.78% é a CAL, caralho! Vamos, hoje eu tô muito abençoado, esquece! Hoje eu tô muito abençoado, esquece! Tá na conta? Agora eu quero saber quantos por cento fade virá essa M9. Se vier menos de 96% fade, não compensa. Comecei a gravar o vídeo aqui, vou explicar para o rapaziada do YouTube por que que... Ah, Salvo, por que que menos de 90% não compensa? Vou explicar agora. A M9 fade, diferente de algumas outras skins fade... Como funciona em algumas outras? Em algumas skins fade, fica mais amarelo ou mais roxo, quanto mais fade ou quanto menos fade. Porém, a skin é completamente cheia de skin. O que varia é a posição do amarelo com roxo com rosa. Na M9, ela fica sem skin, na metade da faca, se vier com pouco fade. E a gente acabou de olhar ali no buff, uma 80% fade, que é a pior das hipóteses, está 9.000. 97% fade, está 9.700. A diferença de valor é pouca perto do valor que ela é. Ela já está 9. Aí você quer uma 97% fade, que é muito melhor, é R$700 a mais. 94% fade, olha até onde vem o amarelo. Tá vendo? Até aqui, mais ou menos. Agora eu mudo para cá, 85% fade. Olha o tanto de menos amarelo que tem, tem muito menos amarelo. E olha que a gente não está nem falando de alguma... Ó, 97% fade, olha como é que ela vem. É muita diferença. Então, por isso que não faz sentido para mim aceitar uma com pouco fade. Então, aqui eu só aceito se vier com bastante fade. Paulo, tropa do 100 bits, confia na Cal, vai na All in Alp, 100 Doll. Depois mete duas aberturas de 10 invisibles. A gente acabou de ganhar a M9 fade. Será que paga uma... 100 Doll é um pouco mais de... Um pouco menos de 30 caixas. Será que ele sabe de algo? Será que ele sabe de algo? Hoje a gente pegou uma Alp dessa para o inscrito. E ontem a gente pegou uma Alp dessa para o inscrito. Dois dias seguidos ganhando Alp Lightning Strike para o inscrito. É, mas aqui já foi o 100 Doll. Ah, ele falou que era para gastar 100 Doll aqui e abrir um pouco da Invisible. Porque é a certeza que a Invisible vai pagar. Não sei se ele sabe muito. Ah! Irmão, tu tá ligado essa... Que caos foi essa? Quem tava aí na live há mais ou menos 5, 6 dias, eu abri papo de mil caixas Invisible. Não veio nenhuma HAL. Mano, não veio nenhuma HAL, nenhuma Gangne, nenhuma Prince, nenhuma Wild Lotus, nenhuma Medusa. Veio essas daqui, assim. Mas há HAL nenhuma. Hoje tu manda eu abrir 10. E vem uma M4 a 4 HAL. Pega ela? É óbvio que eu vou pegar. Eu quero que se foda esse M9 agora. Eu quero é a HAL. Não sei se a HAL vai estar disponível nesse valor. Mas vai liberar a Alp Prince. Vai dar para trocar pela Alp Prince. E eu não tenho mais a Alp Prince porque eu sorteei para vocês alguns meses atrás ela. E quem sabe não vira um sorteio futuro, né? De uma Alp Prince e mais umas facas muito loucas aí. A HAL não está disponível. Como eu já tinha previsto, tem aqui a Alp Prince. Caralho! Minimalware! Veio com esses 4 adesivos aqui que eu vou arrancar fora com certeza. E deixa eu ver o nome dela. Posso ser seu príncipe. E um coração. Olha aí, chinês romântico. Caralho! Que profite absurdo! Desce gol, ponto net, cupom calvo! Chama no profite! Nós ainda tem 2k dold de saldo, uma M9 feita, uma... Porra, o que é isso, irmão? Hoje eu estou muito absurdo. Float 0.10. Float sincero. Não ruim, não bom. Meio termo. Para quem não sabe, o float da Minimalware vai do 0.07 até o 0.15. Então está mais próximo do A Factory New do que da Field Tested. Maravilha! Fala, Patu, que raspado o adesivo ficou da hora. Caralho, mano, é raspado o adesivo. Ficou maneirinho, né? Melhor colar o do Fallen mesmo. Esse daqui... Esse daqui eu tenho grana para comprar agora. Caralho, ficou good esse adesivo. Ficou foda. E esse do Cacerata aqui não rola colocar aqui não, pá? É porque ele ficaria legal tipo aqui, só que aí vai tampar a frase. Acho que vai ficar meio nada a ver. E na bundona aqui da Alp também não faz sentido colar não. Porra, um adesivo top desse escondido não faz sentido. Talvez aqui no Revesgueio do Scope. Só que eu acho que também não fica tão agradável. Esquece Cacerata por enquanto. Vamos lá, Clá. Agora eu vou falar para vocês quanto vale essa Alp no Pix. No Pix. Quanto vale ela valor de skin para fazer trade, etc. Alp Prince Minimal Wear. Float 010. R$13.600 valor no Pix. R$18.300 valor de skin. R$18.300 profitado hoje na Caixa Invisible. A Caixa Secreta do César Cigonex. Ai, tô feliz. Agora eu vou jogar com a minha Alp nova aqui. Esquece. Música. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri